Fala galera da Guerrero Parts, beleza? Aqui quem fala é o Leandro. Pra quem me segue aí, hoje já somos quase 2.500 inscritos. Eu fico muito feliz por isso e, portanto, eu queria agradecer a você que dedica um tempinho do seu tempo pra poder me assistir. Peço desculpas por estar um pouquinho sumido aqui das redes sociais, do YouTube. Não tô gravando vídeos ultimamente, a vida tá muito corrida. Mas eu vou voltar a gravar vídeo pra vocês e hoje eu trouxe um item muito legal. Já que essa moda aí de YouTuber, de Vlogger, essas coisas todas, até porque eu estou aqui trazendo sempre novidades para vocês, ensinando a mexer na câmera da GoPro, entre outros itens e mostrando o que a gente tem na loja aqui, é um frame profissional pra você que quer fazer Vlog com a sua GoPro em outro nível. Resumindo, além da câmera na mão, você consegue acoplar uma luz e um microfone, beleza? E é isso que eu vim trazer hoje pra vocês. A GoPro Hero 8 tá aqui. Ah, desculpa, eu esqueci de falar. O que eu vou trazer pra vocês é um frame pra GoPro Hero 8 Black, tá bom? O da GoPro Hero 7, se não me engano, já tem aqui no canal. Se tiver, eu vou deixar o link. Se não tiver e alguém quiser ver, eu gravo pra vocês também, numa boa. Só deixar no comentário aqui embaixo. Leandro, grava da caixa pra GoPro Hero 7, pra mim que eu tenho interesse. Beleza? Então vamos lá. GoPro Hero 8 Black tá aqui. O frame tá nessa caixinha. Vai chegar pra você, né? Caso você tenha interesse, chega dessa forma pra você. E eu vou abrir agora pra te mostrar. Abrindo ela aqui, ó. É uma caixinha bem simples, de papelão. Lisinha. Um papelãozinho fino, tá vendo? Só para a proteção. Vem em um saquinho aveludado pra poder não arranhar, para não arranhar, né? E você abrindo ele aqui, você já puxa o frame, o frame direto e um kit de acessóriosinhos que você monta o pezinho embaixo. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem o que que vem. O pezinho de baixo, que é o suporte padrão da GoPro. Vem uma sapata, que é onde encaixa o microfone ou a luz em cima dela. E vem outros dois parafusinhos pra você tá montando esse kit aí, que eu não vou mostrar. Deixa eu deixar eles aqui do lado e mostrar pra vocês realmente a cereja do bolo. Esse aqui é o frame para a GoPro Hero 8, igual eu te falei. Ele é 100% em alumínio, todo em alumínio, é muito bonito, muito bem feito mesmo. A pintura anodizada, certo? Não sai, não descasca fácil, pode molhar à vontade. Ele tem uma portinha aqui atrás, ó, que você puxa ela pra poder encaixar a sua câmera. E ela tem um imã aqui, aonde segura também. Então é bem legal. É uma esferazinha. Deixa eu encaixar aqui pra vocês verem. Vou tentar mostrar na câmera. Sempre que você encaixa, você tem que dar uma apertadinha nele aqui atrás, ó, tá vendo? Você guia de um lado, fazer filmando é muito difícil. Pera aí, pera aí, ó. Tentar chegar mais perto. O guia tá aqui, ó. Você guia de um lado aqui ele, aperta essa bolinha e o frame desce, tá vendo aí, ó? E aí desce a portinha e ela fica muito firme mesmo. Aqui na frente você tem uma entrada pra filtros ND. Eu esqueci de falar isso também. É um protetor de lente aqui que você só aperta e ele abre, tá vendo? E aqui pode ser uma proteção transparente, como é a nesse caso. Mas se você desenrolar, desenroscar, você tem... Eita! Você tem um filtro de 55 milímetros, que é onde você pode comprar tanto filtros NB, entre outros filtros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Vai tá um pouquinho embaçado, mas tá escrito aqui 52 milímetros, beleza? Beleza? Igual eu te falei, isso é uma caixa de tanque profissional pra você levar sua GoPro, assim, levar suas filmagens para outro nível. A minha GoPro 8 tá aqui, como eu já disse aí pra vocês. Para você encaixar ela, você vai ter que puxar pra cima essa portinha. Em que só enfiar sua GoPro, simplesmente isso, ela já tá encaixada, já tá no lugar. Olha lá, ó. Tá vendo? Você tem o seu visor aberto aqui na frente, o espaço pro botão aqui do lado, e você ainda consegue abrir sua tampa lateral aqui, ó. Você não precisa ficar tirando da caixa de tanque o tempo todo. Isso é uma coisa muito legal aí, que o frame normal das GoPros antigas, tipo Hero 7, hoje não precisa mais que você tenha aquele pezinho embaixo, né? Esse pezinho aqui, ó, da 8 em diante, já veio com esse novo monte, monte base, digamos, né? Deixa eu desenroscar aqui do lado pra tirar a câmera. Esse pezinho aqui, ó. Antigamente as GoPros não tinham esse pezinho, tinha um frame em volta, é uma armação, e você tinha que tirar essa armação sempre pra poder abrir essa tampinha lateral, e era muito chato, na minha opinião. Hoje em dia, com isso resolveu, se quiser ir pro modo profissional, digamos, você encaixa aqui e tá pronto. Deixa eu montar ele aqui pra vocês verem. É, só lembrando, apertou, desceu aqui, ó, deu um clequezinho, sua GoPros já está montada. Esse parafuso lateral, você aperta pra sua câmera não cair, você não precisa esmagar, senão você vai estragar a sua câmera. Você só encosta a mão, tá? Lembrando que eu vou deixar o link deste item na descrição, se você gostou, só dá uma passadinha lá no site, tem diversos outros itens, tá bom? Aqui do lado, a gente tem a sapata em cima, que a gente monta ela aqui. Deixa eu tentar montar... Eita! Tá caindo é tudo aqui, fazer um box na mão eu vou contar pra vocês. Eu normalmente eu passo em cima da mesa, hoje eu resolvi fazer assim, mas não tá dando muito certo, não. Então, você pega o parafuso, encaixa aqui assim, ó, e gira, gira o parafuso aqui em cima. Eu tô só nem... Deixa eu ver se eu acho uma ferramenta pra girar pra vocês aqui. Vou montar ele ao vivo pra vocês verem que não é tão difícil assim, ó. Eu peguei uma reguinha de alumínio mesmo, tá vendo? Já está montado. E aqui, você tem uma sapatazinha pro microfone boia, MM1. Eu não tenho ele aqui agora na mão, mas eu vou deixar a fotinha aqui do lado pra vocês. É ele que você encaixa aqui. Você pode tanto encaixar esse microfone, como encaixar um LED da Ulanzi, por exemplo, que é esse aqui do lado também. Encaixar ele aqui e o seu microfone em cima. O próprio LED já tem uma sapata igual a essa em cima pra ficar a câmera aqui, a câmera aqui, o LED e o microfone logo acima. Que aí você tem um suporte profissional pra poder gravar os seus vídeos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Esse é o frame profissional para a GoPro. Como vocês já sabem, meu nome é Leandro. Obviamente, se chegou até aqui é porque você gostou. Deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui e fui! Eu vou ficando por aqui.